Em Jesus, eu luto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável Em Jesus, no homem comparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temerei Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó bênção e maldita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não devo mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu pai, o mal não temerei Em Jesus, eu tenho que vencer Em Jesus, nós sempre vamos vencer Aleluia! A vovó antes de falecer, ela disse pra mim Que o nome mais poderoso da terra Era o de Jesus, e ela tinha entregado a vida dela pra ele Por isso que nós devemos adorar Porque é o nome mais poderoso da terra Tu pode mandar uma glória pra esse Jesus Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, vamos ouvir o Daniel cantando Depois vamos ouvir o Maico também E assim nós vamos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo E depois do Maico nós vamos ouvir as crianças da escola dominical Que vão se preparar lá E vão orar o Pai Nosso E vão cantar o louvor nesta noite E nós vamos adorar a Deus Até Jesus voltar Pode ser que ele volte esta noite ainda Sabemos que deu um temporal aí em Don Harts, né? Descobriu casa de muitas casas Descobriu aqui na região Irmãos que não vieram da igreja Porque estão com problema nas suas casas Mas que assim Deus possa abençoar eles Que possam arrumar suas propriedades E todos os irmãos que estão com problema Nos teriado das casas aqui nesta região E nós adoramos a Deus Porque em Parobé Os outros lugares nem vento deu, né irmãos? Tão pertinho e não deu nem vento Mas Deus protegeu nós Para a glória do nome Do seu Filho amado Jesus Cristo Por isso que devemos o adorar De todo o nosso coração Amém? Só quero saudar todos com o parceiro Amém? Vamos cantar da harpa de número 545 É, meu Deus Deus enviou Seu Filho amado Seu Filho amado Para eu perdoar Felipe Seu Filho amado Da-me escolher Por meus pecados, a bênção de Deus, em vivo com o Pai está. Por mim, em vivo, posso crer no amanhã, por mim, em vivo, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, terrível está. Venha, venha, venha. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem felicidade, em vitória. E minha glória ao meu Jesus, terrível está. Por mim, em vivo, posso crer no amanhã. Por mim, em vivo, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, terrível está. Amém. 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 Aleluia! Nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Deus é o peito, é o poder e a glória para sempre. Amém! A paz do Senhor! Amém! Amém! Xô, 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 sai, 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 não diga nunca o medo sai. Xô, 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 sai, sai, não diga nunca o medo sai. Xô, 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 sai, sai, não diga nunca o medo sai. Quem é soldado de Jesus não tem medo da escuridão. Quem é soldado de Jesus não tem medo do bicho papão. Quem é soldado de Jesus não tem medo do novo mar. Quem é soldado de Jesus não tem medo da escuridão. Xô, 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 sai, 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 não diga nunca o medo sai. Xô, 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 sai, sai, não diga nunca o medo sai. Xô, 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 sai, 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 não diga nunca o medo sai. Xô, 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 sai, sai, não diga nunca o medo sai. Quem é soldado de Jesus não tem medo da escuridão. Quem é soldado de Jesus não tem medo do novo mar. Quem é soldado de Jesus não tem medo do novo mar. Xô, xô, sai, 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 não diga nunca o medo sai. Xô, 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 sai, 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 não diga nunca o medo sai. O nome de Jesus não tem medo do novo mar. O nome de Jesus não tem medo sai. O nome de Jesus não tem medo. Glória a Deus Glória a Deus Queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Elvado seja Deus Estamos felizes por estar na casa do Senhor Aleluia Porque melhor um dia na casa do Senhor que mil dias fora Aleluia Então é muito gratificante para nós Aleluia estar na casa do Senhor Aleluia Elvado seja Deus Quero ler a palavra no Gênesis No capítulo 18 Aleluia E falar nos dois minutos da palavra de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Gênesis no capítulo 18 E no versículo 1 Abel 3 Aleluia 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 Levantou os olhos E olhou e eis que três varões Estavam em pé Junto a eis que três varões E ele Paz e do teu servo Amém? Louvado seja Deus Aleluia Glória a Deus O Abraão, o servo do Deus Todo-Poderoso Aleluia Aleluia Onde ele andou Aleluia nos caminhos Que o Senhor ordenou que ele andasse Onde ele parava Ele levantava o altar E ali ele oferecia O sacrifício ao Senhor Aleluia Ele adorava a Deus Aleluia O sacrifício que ele oferecia a Deus Ele adorava o Senhor Ele tinha comunhão com Deus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia E naquele dia Ele estava sentado A porta de sua tenda Ele olhou e viu Três varões Aleluia Vindo E ele correu E se inclinou A terra Aleluia E disse Aleluia Ao Senhor Que não passasse Além do servo dele Sem chegar A terra dele ali Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus E eu quero E eu quero Nesta noite Aleluia Me colocar Aleluia No lugar de Abraão Ali nos dias de hoje Aleluia Se Aleluia 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 Teria o discernimento Que era o Senhor Que era o Que é os anjos Do Senhor Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Aleluia Eu acredito Que Aleluia Somente Aqueles que são Cheios Do Espírito Santo Para ter o discernimento Aleluia Porque o Senhor Deus Ele não apareceu Ali Em poder e glória Ele apareceu Como homem Aleluia E aqueles anjos Também Aleluia Aleluia Apareceram Como homens Mas Abraão Como ele era Aleluia Amigo do Senhor E espiritual Aleluia Ele reconheceu O Senhor Louvado seja Deus Porque nós vemos Ali Logo Após Ali Os dois anjos Aleluia E Abraão Ficou conversando Com o Senhor Aleluia Os dois anjos Chegaram A Sodoma E Gomorra E aqueles homens De Sodoma E Gomorra Não reconheceram Que eram Anjos Do Senhor Aleluia Porque eles Eram mudando E eles não tinham Descendimento Louvado seja Deus Então nós precisamos Nos dias de hoje Se encher Do Espírito Santo Nós buscaram o Senhor Aleluia Com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento Para quando o Senhor Chegar a nós Nós temos O descendimento Que é o Senhor Deus Aleluia Querendo Querendo ter Aleluia Uma comunhão Querendo falar Conosco Para nós Não pegarmos Nós desapercebidos Louvados Seja Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E ali Então O Senhor Deus Passou Aleluia Aleluia Aquele dia E almoçou Com Abraão Abraão Ofereceu Aleluia Aleluia Um banquete Ao Senhor Que Aleluia Mais tarde O Senhor Abençoou Ele Que diz Que Sara Aleluia Sua esposa Daria Ao filho A Isaac Ao filho Abraão O seu filho Isaac Louvado Seja Deus Porque Abraão Tinha comunhão Com Deus Aleluia Aleluia Tinha discernimento Do Espírito Aleluia Porque só quem tem discernimento de Espírito Sabe a diferença De quem é espiritual E quem não é espiritual E bate umas palmas bem fortes Para o Senhor Jesus Graças a Deus Vamos apresentar os irmãos Um abraço A irmã Raquel Vai cantar Os sonhos Bem-vindos E vai cantar mais dois louvor Ele e a debra Aleluia E você diga Graças a Deus Aleluia Hoje o predetor É o pastor Luiz Paga a palavra Engateada Já há dias Aí no cartucho E vai ser uma bênção De Deus Amém Irmãos E Deus vai usar ele Como instrumento De bênção Para nós Nesta noite Aqui Temos o Elvio Que foi para Glorinha E o Flávio Estão lá fazendo A obra de Deus Deus vai abençoar eles Na cidade de Glorinha Temos também O João Dias Que foi para Santo Antônio Pregar a palavra de Deus Hoje à noite Deus vai usar o servo dele Lá em Santo Antônio Como um instrumento de bênção Temos também O João Cristiano Que fez uma cirurgia Estante de cama Valmir também Fez uma cirurgia Estante de cama E Deus possa abençoar eles Nos seus lares De uma maneira Especial Tivemos visitando Os dois Nesta tarde E acredito que Deus Vai abençoar E logo Começa aqui Com nós Para adorar o nome Do Senhor Jesus E os demais Eu não sei o motivo Amém Irmãos Mas que Deus abençoe você Que está aqui Se sinta abraçado Pelo Senhor Na casa do Senhor Jesus Temos a vizinha Da irmã Teresia Nos visitando Deus abençoe Se sinta bem Na igreja Em nome de Jesus Aleluia E os demais São todos na casa Se sinta Abraçado Por Deus Amanhã Temos a nossa campanha Lá No bairro Guarani O irmão Valdir Fez a agenda É o pastor Da campanha E Deus vai Usar ele também Vamos botar E cantar também Junto com os irmãos Na manhã E vai ser uma Benção de Deus Você convide Vá Aleluia E vamos Encher a igreja Amanhã Noite E Deus vai Abençoar todos Não fique em casa Além de tu Não fique em casa Convite mais alguém Para ir na igreja Amanhã Vamos se colocar aí Então Vamos dar um bem-vindo Para todos Se sentirem Abraçados Por Deus Também temos O Oscar Oscar e a Simone Eles foram na Assembleia Hoje Cantar lá E Deus vai usar eles De uma maneira Especial Levanta a mão E manda um bem-vindo Bem-alvo Vamos lá Sou Bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Soja Sempre vocês são bem-vindo Amém Vem-lhe Vem-lhe Dantes Jesus Bem-vindo Sua presença É o prazer Com Jesus Nós estamos Dizendo Que esta igreja Amar você Deus te ama E eu te amo E assim Não se cremos Te ver Deus te ama E eu te amo E assim Nós bebemos E as minhas mãos Estão cheias E a Tua atenção As minhas mãos Estão cheias E a Tua atenção E todo aquele Deus tocará A Deus Sua luz Será E as minhas mãos Estão cheias A Tua atenção E a Tua atenção Aleluia Salve-nos Aquele dia Amado Em nossa noite Com a doce paz Do nosso querido E amado Jesus Amém Esta saudação Ela é profunda E maravilhosa Porque o Senhor Porque o Senhor Ele nos deixou A paz Se nós não estamos Com paz Em nosso coração Nesta noite É porque Algo está errado Dentro de nós E nós estamos Na casa do Pai Nós precisamos Tirar tudo O que afasta A presença Do querido E amado Espírito Santo Em nossas vidas Aleluia Glória a Deus O olhar de Jesus Beleza neste olhar Te olhando nesta noite E te procurando E dizendo aonde você está Nesta noite Aleluia No olhar de Jesus Sinto paz É sim A paz O que ele ama No olhar De Jesus Sinto amor Sinto amor Porque ele sente por você O olhar É meu tremendo O que há Belo amor É por isso É por isso Que nós Sinto amor Sinto amor O olhar O olhar De Jesus Me faz Morar E a luz Do meu amor Com seu bem Olhar Ele vive Perdoou Perdoou É por isso Que eu Canto Assim Aleluia O olhar O olhar O olhar Do Senhor Ele é Deus A misericórdia Para conosco E é por isso Que ele nos ensinou Que nós devemos Amar Assim Porque ele Nos amou Aleluia No olhar No olhar E eu canto assim, o olhar de Jesus me faz chorar, pois o dia Cristo me amou. Com seu bem o olhar ele me perdoou, é por isso que eu canto assim. Com seu bem o olhar ele me perdoou, é por isso que eu canto assim. Com seu bem o olhar ele me perdoou, é por isso que eu canto assim. E eu canto assim, o olhar ele me perdoou, é por isso que eu canto assim. E eu canto assim, o olhar ele me perdoou, é por isso que eu canto assim. Eu canto assim, o olhar ele me perdoou, é por isso que eu canto assim. Olha só, diga para ele, não estou com o Senhor, para ele se for possível você dizer. Será que você não é ele acima de tudo e de todas as coisas? Eu canto assim, o que é que o meu coração deseja nessa noite? Se eu canto assim, o que é que o meu coração seja, para ele se for possível? Se eu canto assim, o que é que o meu coração seja, para ele se for possível? Que incomparável é Eu sou teu filho amado Me reto totalmente a ti Mesmo com minhas interfeições Sabes que o meu desejo vai ser Fiel a ti Eu sou teu filho amado Eu te conheço todas as nossas imperfeições Mas siga para ele nesta noite Que o meu desejo é fiel a ti Eu te conheço todas as nossas imperfeições Eu te conheço todas as nossas imperfeições Que incomparável é Eu sou teu filho amado Eu sou teu filho amado Eu te conheço todas as nossas imperfeições 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 Eu te conheço todas as imperfeições Eu te conheço todas as imperfeições fiel. Então nós precisamos confiar no Senhor que fomos escolhidos separados para a obra do Senhor e não temer diante das dificuldades porque o Senhor é conosco mesmo quando o nosso adversário sopra os nossos ouvidos que estamos sozinhos que estamos, parece que na dificuldade sozinhos não devemos temer e buscar o Senhor porque em tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito precisamos entender qual é o propósito que o Senhor quer de nós e sabemos que quando murmuramos ou quando não passamos por aquela fase que o Senhor quer que nós passamos ela vai voltar para ver se nós conseguimos passar e vencer o gigante que se levanta contra a nossa vida. Enquanto você não vencer o gigante que vem te afrontando, você vai passar por esta fase várias vezes até que você consiga vencer então não se esqueça que você você é escolhido, você é separado você vai vencer porque Deus é contigo, mesmo que o nosso adversário diga que não, mas nós devemos colocar na nossa cabeça e confiar que em todos os momentos o Senhor é conosco e nós vamos vencer porque estamos separados e fomos ungidos neste ano para vencer. Amém, graças a Deus Aleluia Que importa que é para Jesus Aleluia Os irmãos que têm chegado aqui, Deus abençoe vocês sintam abraçados por Jesus Cristo Aleluia Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus Amém Aleluia Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Não, deixa eu testemunhar hoje do dividamento Eu estava antes lembrando de a Renata porque caiu um tombo hoje Mas um tombo que ocorreu no ano temporal lá para jantar o novo para começar a cair de tombo Eu só lembrei de dizer Meu Deus Porque eu achei que eu ia me arrebentar Eu achei que eu não ia conseguir andar depois Glória a Deus Aleluia Mas graças a Deus deu tudo certo Então Deus cuida da gente dos muitos detalhes Graças a Deus Eu só pensava Meu Deus Eu não posso me machucar agora Não quero andar Então tá Eu não sei o que eu vou contar Amém 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 todo o necessário, a disposição para se lançar os teus pedros, Pai amado. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais lançar os teus pedros, Pai amado. Ajuda-nos, Pai, desperta em nossa sede, não se quere rever o que tu está presente, Pai. Porque é o que precisamos, a tua presença, é o teu Espírito, Pai amado. É o teu Espírito que precisamos para se movendo em nossa vida, Pai. Fica conosco, Pai, e usa cada um que vai louvar e vencer teu nome. Usa teu filho através da tua palavra hoje e vivifica, Pai. vivifica aquele que está morrendo espiritualmente, Pai amado. Renovar a fé de cada um hoje. Eu que te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem se assentarem e mandam glória para Jesus Cristo. Vamos, aleluia, nesta noite, orar pelos ofertantes da casa do Senhor Jesus, pelos desimistas, os mantenedores desta igreja, os empresários, comerciantes, né, que tem nos abençoado para esta obra continuar crescendo. Semana passada, compramos uma geladeira, quem quiser entrar na cozinha, na Vé de Madeira, que compramos, é, está lá em Parové, uma bênção de Deus, né, é, pagamos também as cadeiras, que nós mandamos encapar todas elas de Campo Vicente, e também, também, as lá da Guarani, ficou uma bênção de Deus. Tu que não conhece a igreja, ali em Campo Vicente, vai dar uma olhada para tu ver, a beleza das cadeiras, ficou muito bonita, e assim, Deus tem nos abençoado. Hoje, o irmão João, o irmão Cristiano, arrumaram a igreja lá em Parové, ficou uma bênção, descobriu uma parte, e foi arrumado hoje, e ficou uma bênção. Então, que Deus abençoe todos os que têm, nos ajudado, sustentado, esta igreja também. Vamos orar na pessoa do pastor Silvio, Valdir canta, e o porteiro passa recolhendo a oferta, e você diz graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos se arremar então, vamos orar a Deus, crendo, acreditando, naquilo, que o Senhor nos tem prometido, e muitas coisas já cumpriu, e muitas coisas vai se cumprir. Glória a Jesus. Hoje pela manhã, irmãos, estavam escutando na rádio, comentaram muito grande, a respeito da volta de Jesus, a respeito de quem subia, quem ficava, eu só ia escutando. Uns diziam que subia 10%, outros diziam que 90%, Glória a Jesus. Ninguém de nós sabe, nenhum negócio. Jesus disse, bora que fossem todos. Mas Jesus disse, alguém perguntou para eles, são poucos que salvem o Senhor, eles se procurarem, entrarem pela porta estreita, porque larga e espaçoso, é o caminho que conduz a condição, e muitos vão por eles. Então não tem nós, o que nós comentar, a não ser nós se preparar, e procurar, a porta estreita, e o caminho estreito. Oramos, grande e eterno Deus, graças a Deus Jesus, por esse privilégio, de estar na tua casa, Senhor, meu Deus e Pai, ajuda cada um dos teus filhos, Senhor, entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, meu Deus, tu sabe, conhece a sua coisa, e o estado de cada um. Bençoe a teus filhos, Senhor, que já cooperaram, que vão cooperar, ajudar na tua obra, desilista, acrescenta a fé, de cada um, meu Deus, que nunca venha a desaparecer, mas que nós possamos, creia acreditar, ajudar, Senhor, na tua obra, com prazer, com alegria, Senhor, semear, fazer, Senhor, essa plantação, que o Senhor tem prometido, através da tua palavra, Deus abençoe, através do teu filho amado, a cada um dos teus filhos, Senhor, nesta noite, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, pode se acertar, e mandar glória, glória a Deus, e aleluia, aleluia, glória a Deus, nessa noite, quero cumprimentar, na igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, divino companheiro do caminho, sua presença, eu sinto louco ao transitar, todas e baixas, de todas as sombras, já tem a luz, a luz em ti, da tua cor, briga, Senhor, nas divasfades, tem seu coração, para forçar, faz em mim morar, pra ver a mente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, a sombra, que a noite se atorciva, libera o tentador, vai chegar, não, não me deixe, só no caminho, ajude a ver, ajude a ver, ao teu chegar. Fica, Senhor, já cinco as tardes, tem seu coração, para forçar, faz em mim morar, na feira a mente, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, fica, Senhor, fica, Senhor, já cinco as tardes, tem seu coração, para forçar, faz em mim morar, na feira a mente, ficar, Senhor, fica, Senhor, ficar, Senhor, meu Salvador, amém, Senhor. Amém, Senhor.